e nós estamos aqui nos estúdios da Rádio da Gente 88 FM 87.9 olha ele iria ligar mas preferiu estar aqui conosco juntamente nos estúdios da Rádio da Gente Renildo Barbosa o comentarista oficial do programa The Voice. Bom dia Renildo. Bom dia ouvintes, bom dia Timóteo, Matia, Jason. E aí qual a sua expectativa? O programa ontem começou meio fraquinho, eu esperava mais um tchan, mais uma luz, mas aí não veio, né? Mas mesmo assim tivemos bons cantores, boas pessoas lá e fizemos nossos comentários tantos lá no no Face quanto aí ligamos e estamos hoje aqui pra fazer um resumo desses comentários, ouvir você e ouvinte. Pode ligar pra gente, né Jason? Qual é nosso telefone? Ligue e participe! Três três quatro quatro três cinco quatro quatro oitenta e oito FM, a Rádio da Gente. Então assim, o time foi aquele que a gente já conhece dos jurados, né? Cláudia Leite, afdemônia mesmo. De o que? Af eu não aguento as coisas. Eu acho que ela forçou um pouquinho ontem, ela forçou um pouquinho a barra ontem. Meu Deus do céu, mas tudo bem, tem quem goste. E assim, o primeiro que foi Gabriel Silva, cantou um blue, muito bom. É uma fórmula reconhecida, mas é uma fórmula de sucesso. É o timbre de voz dele, é a forma como ele canta, foi um candidato bom, é, não sei se vai até o final. Inclusive, Renildo, a gente tem o trecho da, da musiquinha aqui, era bom, gente, se você poderia colocar com uma OPG assim, bem baixinho, é a música de Moody Waters, é, mochi. Ele cantou Moody Waters? É, é. Ele cantou Moody Waters. Que fantástico. Coot Man. Coot Man. É um clássico do blues. And blues. Aí é, esse, 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 essa música aí é com, é com Orniston. É Moody Waters com Orniston. É, o Coot Man, você me saiu, né? Ele tava trabalhando numa fazenda, depois conheceu os Moody Stones. Na realidade, a música é O Canto do Negro, né? É, o Canto do Negro, né? É, o Canto do Exato. É uma cigana, é uma cigana, que fala com a mãe da criança, que seria Moody Waters, que, é, o filho ia nascer, e aí conta a história toda do filho, você sabe o que significa Moody Waters? Águas barrentas. Águas barrentas. É, Moody Waters. E ele canta bem, assim, a gente não sabe que ele vai ao final, é pra o mercado, já que o The Voice é um problema muito mercadológico, a gente não sabe se ele vai até o final por conta da faixa etária e tudo mais, infelizmente ainda nós não estamos acostumados, mas eles vão investir, mas você que conhece o programa eles vão variar as músicas, eles vão entrar com outros vestidos, eu vou entrar com outros vestidos mas a gente teve aquele último que foi no tom dele, que é, como é o nome? John, alguma coisa, né? Eu conheci agora o nome do último e aí assim, normalmente ele o time, às vezes, aprendi muito ele algum tipo de música, eu achei ele com pouca desnimo, tudo deveria ter sido mais, deu uma nota 10 logo de primeira, que vocês já viram reclamar, mas foi porque foi a empolgação, né? Você estava empolgado, é estava empolgado, aí foi mas assim, o o Gabriel, ele vai com com quem? Com quem do jurado, você sabe? é, com o Lulu Santos, né? com o Lulu Santos, foi, a Gabriel foi o Lulu Santos foi bem logo depois veio na Dark, na Dark logo de início a gente já percebia que que estava um pouco verde né, depois a gente soube que tinha 17 anos veio muito próximo de Paula Fernandes, poderia ter é ousado mais mas ficou muito verde e a gente sabia que não ia, Daniel seria a opção no meu comentário de ontem, né? A galera ficou instigando, né? um pouquinho, tipo, Daniel vira, Daniel vira e ele não aprovou, ele ele estava meio chato ontem, né? É, ontem ele estava sem querer escolher o time dele porque também, logo no início, nem a repescagem, né? sempre no início, assim, nos primeiros programas, não tem como pegar alguém E a roupa dele, velho? Que roupa é essa, Daniel? Daniel, que camisa horrível Seu destaque foi as coxas de Cláudia e a camisa As coxas de Cláudia e a Leite vale o programa Vale o programa É muita malhação Priscila, Priscila que foi a seguinte a gente considerou que ela deveria ter gritado um pouquinho mais ela ficou muito comedida ficou muito se segurando agora deveria ter ido muito mais deveria ter ido à frente, né? mas foi escolhida foi ter uma voz límpida eu pensei que ela vinha com a dança uma técnica, com alguma coisa internacional muito bem, mais pra frente e foi bem escolhida também canta super afinada Cláudia que estava acho que querendo fazer o time dela logo pra ficar sem escolher depois Ela estava nervosinha também não estava querendo aparecer demais Lívia começou bem logo ali antes na apresentação já tinha uma música interpretada por Elisa ou Maria Rita e aí já dá uma expectativa maior na gente também já deveria ter dado um chambem logo no início e com aquela música eu comentei que poderia ter feito parte do de Caime Só lembrando você é ouvinte você pode ligar para participar ao vivo e comentar também o The Voice de ontem 3344 3544 programa Informa Salvador com a presença ilustre presença especial de Renildo Barbosa muito bem eu considero que Lívia já está na final uma das suas concorrentes a estar na final é a que cantou ali Regina não foi? não ela cantou uma música parecida com Nana Caime deixa eu só me lembrar qual foi a música que a gente tem muitos comentários é liberada de volta redonda é isso ela cantou uma música bem parecida com me lembrou eu já acho doce me lembrou aquelas músicas de Caime de Amar o Má e tudo mais mas eu considero que ela pode ser uma das suas concorrentes a final ok Nise Palhares também é um perfil que as pessoas experimentam como Cássia Hélia Ana Carolina tem um time de voz muito mais forte né e eu achei assim escândalo quando Cláudia Leite escolheu né é pra porque eu não acreditava que Cláudia Leite escolheria ele só não ela mencionou o falsete que ela dá né aquela nota bem alta aguda isso eu acho que assim quando eles escolhem as músicas eu acho que tem duas opções ou vá pra aquela música forçando ser falsete pra mostrar que tem voz ou vá pro blues eu acho que assim quem entra já cantando sertanejo né mas é um estilo musical que vem de não é um estilo mas você não mostra a sua voz né quando você tem na dupla não escolhe muito daqui a pouco a gente fala da dupla quando é sozinho você tem uma oportunidade maior de mostrar de mostrar mais e outro 10 que eu dei foi de Dina Love essa daí sim que a gente aposta a gente sabe que pelo estilo pela forma por não ser uma drag queen mas ser uma alta ego do artista a gente sabe que é um pouco um pouco difícil mas a gente crê porque ela tem uma situação popular muito grande logo os comentários de Dina Love explodiram no facebook e nas redes sociais tem uma voz muito boa cantou muito bem Dina Love nem me lembro o nome do do cantor né antes de se travestir em Dina Love mas é uma das que eu mais acredito Pedro Figueiredo Pedro Figueiredo isso mas assim vai muito longe e tem uma voz muito perfeita essa daí mesmo foi 10 uma nota 10 nossa explodiu não vem a não Lorena que disse que quer ver aí a outra pessoa que a gente vai comentar daqui a pouco só a Lorena Lorena Nascimento assessora de comunicação do vereador Suíca realmente está ligada desde cedo 5 e meia 6 horas de abraço para Leandro Ricardo ela está querendo colocar outra na final mas não é a outra que ela quer colocar na final tira seu cavalinho da chuva não vai não Dudu Dudu eu não entendi qual foi essa colher de chacha eles se sentiram tão envergonhados da primeira vez que Dudu cantou tão bem e que eles congaram que agora deram nova chance né a Dudu e aí a gente pensa que também é um ótimo cantor canta muito ontem explodiu o que ele não tinha feito antes dá alguma impressão que eles conversam antes ou que tem já uma predeterminação mas Dudu é um bom concorrente também a gente deu nota 9 aí no Face uma coisa em relação ao Dudu ele colocar maquiagem na careca aí eu acho que aí dava para um bonezinho aquele chapeuzinho meio samba carioca mas o cara o cara é um pouquinho estava com a cor do sol né de ter ido na praia aí foi colocar eu não sei que tipo de maquiagem mas colocou maquiagem na careca parece que tinha a careca estava branca ele cantar só olhava a maquiagem da careca e esses oculos eu acho assim ou chapéu ou careca normal foi a primeira vez que eu vi uma maquiagem na careca primeira vez a gente vê maquiagem para fazer uma careca que tem cabelo e faz aquela máscara faz aquilo tudo mas não para esconder a cor da careca dá vontade de chegar e dar um tapinha né eu ri bastante viu logo depois teve Bruna Tato a gente também deu nota 9 a Bruna eu estava generoso que foi o primeiro programa no próximo a gente comenta mais e dá algumas criticadas melhor Bruna Tato eu pensei que ela ia cantando Antinatã né uma coisa assim mais pra frente mas ela veio cantando bem também eu tinha apostado que Cláudio e Lulu iriam virar né Cláudio não contém empolgação e aí começa a dançar que não sei o que lá Carlos Brault também me surpreendeu porque ele virou e muitas vezes escolheu alguns times alguns cantores que eu acreditava que ele não escolheria tipo sertanejo né até pela participação dele anterior nos outros programas mas eu vi bem que virou vários ah Tef Tef foi uma surpresa pra gente porque cantou tão bem não sei o que aconteceu acho que alguma coisinha não sei o que acontece com o Jurado não sei o que eles combinam lá antes mas Tef foi alguém que eu imaginava que todo mundo iria escolher que não escolheu Tef ninguém escolheu não foi? ninguém escolheu foi e cantou muito bem inclusive na rede social no Facebook lá no perfil ninguém entendeu nada e todo mundo comentou né inclusive Geisiane que comentou conosco foi muito bom cantou bem que foi devido a uma música que foi muito batida mas eu dei nota 10 da Tef e cantou muito bem explodiu e abriu teve uma apresentação muito boa muito muito boa é a dupla sertaneja vou logo passar essa dupla sertaneja Ricardo Ronael Ricardo Ronael não escolheu não viu pelo amor de Deus ficaram muito presos ali na metade e outra coisa foi pena de Brão né Brão escolheu por pena praticamente ninguém ia virar ele ficar olhando pra Daniel vira rapaz vira rapaz e Daniel não virava eu não sei o que não deveria ter vindo mais do fundo deveria ter sido mais gutural mas ali eu não sei o que foi que aconteceu opa aí ó a candidata Ellen Liu a candidata de Lorena foi as cegas deveria ter assistido todo mundo as cegas que eu não acho interessante colocar só um ou outro candidato as cegas qual o critério da escolha mas ela cantou muito bem e a candidata de Lorena que foi? Ellen Liu a japonesa é isso bonita ela bonita pintou os cabelos de loiro descolorido e tudo mais bonita eu não levaria pra final entre as quatro mas Lorena quer bora ver se Lorena tem essa força pra mim não vai pra lugar nenhum pra mim não vai pra lugar nenhum sinceramente pra mim não vai pra lugar nenhum eu não senti domínio de palco eu não senti aquela voz também então eu não sei que tá não sei porquê aquela cortina também atrapalhou por isso que eu não não considerei bom ter colocado somente nela sem todos ou em nenhum agora aquela se o cílio de Fernanda começou com o olho inchado sem querer abrir o cílio grudado no olho menino a gente logo falou aí depois ela trocou o cílio e também uma parceriazinha com a Herbalife não faria mal né deixa que eu também trocou se é o rei não não ia falar com o gordinho que eu quero abrir a sua cabeça aqui não ela era tão bonita ela era tão bonita né ela fazia malhação bom pro inverno ela saiu da malhação aí acabou saindo da dieta né malhação já diz o nome ela malhava a melhor de todas a melhor de todas a melhor de todas imagine né só pela beleza diz que a nova Ju Moraes da televisão do The Voice é Carla Casari ela é de Londrina no Paraná terra de mulheres lindas começou bem cantou um samba cantou assim aquela música boazinha gostei mas também não estaria por enquanto entre as quatro entre as cinco entre as seis candidatas que eu colocaria na final não vamos ver os outros programas estaremos aí também na próxima quinta com você ouvinte comentando The Voice sexta-feira sexta-feira toda sexta-feira quinta é o programa ah o programa sexta-feira já comentando não vou vir mais aqui você comenta sozinha Reni me conta aí você não perder a paciência me conta aí o que você achou do 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 jurado dos quatro vestiário participação eu gosto muito das participações eu disse ontem que é uma balança né de um lado tem Lulu Santos e Carlinhos Braus né e do outro tem Cláudia Leite e Daniel eu concordo com quase tudo que que Lulu Santos fala porque ele tem experiência muito grande além de não é um excelente cantor mas sabe muito de música Carlinhos Braus também tem uma performance boa concordo em parte com que Daniel quase nada com Claudinha porque pelo amor de Deus mas tudo bem ainda bem que Ivete não foi porque ela está em outro programa pelo menos a gente tem um Ivete tem que programa é Popstar ela tem outro programa é é com bandas é um programa com bandas enquanto você é cantor outra com bandas aí tem uma participação interativa maior com o público com o público que decide naquele índice de audiência vai subindo mas assim não pensaria em trocar deixa ele ficar lá mesmo ao invés de que lá você domina mais se você tivesse que escolher um ontem o vencedor quem seria? dos jurados? não dos participantes dos participantes seria que não foi escolhida por ninguém aquela TEF TEF né TEF que eu tomou isso é muito estranho isso aí muito estranho muito estranho não entendi qual foi e entre os escolhidos eu escolheria deixa eu ver entre esses aqui Gabriel? não Gabriel não a Drag Queen a Drag Queen exatamente não é que ela disse nem a Drag Queen não é outra vez Dina Love Dina Love o Lusanto se emocionou você viu e chorou a voz dela a voz dele é muito muito bom toda a presença e tudo mais escolheria Dina Love não escolheria não Lorena que você quer não vou escolher o que você quer não Lorena é Lorena Nascimento é ameaçando ameaçando se escondendo no anonimato das redes sociais falando em propérios isso escolheria Dina mesmo mas é isso aí gente vamos participar vamos fazer nossa vida inclusive a gente falou que desde a gente criança já está acostumada com esses programas de calor vai mudando o formato mas tem Silvio Santos Bolinha Raul Gil Jacrinha que povo todo aí não é do meu tempo Tia Arilma alguma coisa assim que tinha aqui como é que é? Tia Arilma foi o primeiro foi um percursor desse programa show aqui na Bahia ah na Bahia Tia Arilma você que já ouviu falar na Tia Arilma Jason já ouviu falar na Tia Arilma não foi 3-4-4-3-5-4-4 você que está falando Renildo o Tia Arilma se a senhora se a senhora estiver aqui por perto em Norrecha Amaralina vem aqui foi quem lançou grandes cantores e cantoras aqui para o mercado nacional é na verdade o que é esse festival de caluros é fantástico o Silvio Santos já fazia e arrebentava desde aquela época os novos baianos todos saíram desses programas todos saíram desses programas tem gente no telefone quem é? o Lalaúca no telefone bom dia bom dia tudo bem? bom dia a todos aí da 88 nosso programa está bom também aí o programa de vocês parabenizar e público eu também faço parte da equipe de vocês aí o nosso querido dos melhores operadores de vocês aí de modo do menino Matias quer dizer os reclames são muitos sabe os reclames do nosso povo são muitos se a gente for aqui relatar as coisas do nosso bairro vai levar um dia e não vai começar que são muitos problemas que nós temos para falar mas eu vou falar hoje somente da Transalvador eu quero saber o nosso Fabrício Willen que ele é o da Transalvador se o Nordeste não está incluído no contexto do trânsito de Salvador porque é uma miséria quem conhece o Nordeste Santa Cruz Vale das Pedrinhas sabe como é difícil dirigir no Nordeste nesses lugares e andar principalmente a pessoa que tem problema visual como eu tenho e principalmente os idosos que tem dificuldade em se locomover rapaz é carro por cima do passeio é gente descarregando materiais no horário inadequado os ônibus não conseguem andar essa semana ele vem uma hora e meia da ponta do vale até aqui no fim de linha que o cidadão é descarregando alguma coisa no meio do caminho quer dizer é um absurdo Lauca você escutou ontem o The Voice a gente está falando o The Voice Brasil escutou ontem sim e aí qual que é a tua opinião qual é o melhor jurado qual foi a melhor participação a melhor performance ontem rapaz na verdade eu só vi por etapa porque minha mulher foi que estava mais ligada que eu estava ligada em outra coisa aí se ela estivesse aqui eu tinha certeza que ela estava isso aí eu não sou muito ligado eu estava ouvindo por ouvir mas minha mulher que fica ligada nessas coisas tá certo então ela fica ligada porque eu sou mais eu estava aqui fazendo algumas coisas aqui e só ouvindo mas não estava prestando atenção atentamente então você já preste atenção porque semana que vem mais comentários aqui com o Renil do Barbosa vou prestar mais atenção que eu vou também dar minha opinião tá certo valeu Lauca nosso grande aqui participante do programa Informa Salvador também do cara com a comunidade aqui com o jovem Alan Santos né Matias é vamos voltar a falar mas o assunto realmente é que Lauca tem que entender que há manifestações em Nordeste Amaralina há manifestações na Avenida Garibaldi na Luccaia por conta da participação do Renildo no The Voice há manifestações tem tem gente aqui você viu aqui no estudo tá cheio de tem tá com placa isso aí você tá vendo as placas isso aí o rei o rei o rei a gente tá falando dos festivais de caluros que acontecem na televisão brasileira já há muito tempo e o The Voice né que também foi um grande que é um grande sucesso a segunda edição né Renildo é o video show aqui da 88FM pra começar agora com a gente nos comentários né tem gente no telefone quem é ó quem está no telefone Renildo é quem é que está no telefone meu Deus coloca aí coloca aí gente alô bom dia alô ouvinte bom dia quem é bom dia hum ai Laurina não vem aqui não tem não vem aqui não tem pois bem eu não quero levar a Ellen pra final mas ela lembrou muito a Amy a Amy Marhauz então me ganhou me ganhou fácil ontem te ganhou por causa da Amy Winehouse é a voz dela parece muito gente parece parece tanto que eles colocaram aquela cortina foi a cortina foi agora a gente quer saber o argumento né porque tecnicamente falando porque aqui a gente está Lorena com pessoas que realmente entendem do assunto quem está aqui é Renildo Barbosa não é a gente nunca é uma pessoa então se a senhora está se expondo ao vivo a senhora tem que argumentar o porquê da sua escolha enfim é isso eu sou fã de Amy eu sinto falta dessa voz dessa garra eu achei vocês realmente falaram que ela não teve presença de palco eu também achei não teve presença de palco mas lembrou a voz me ganhou tanto que eu estava tão apagada fazendo outras coisas e quando ela começou a cantar eu virei pra TV pra esperar a cortina cair e foi totalmente diferente do que eu estava esperando outra que me chamou muita atenção foi a Dina Love não é isso? a Dina a Dina arrasou com tudo é campeã nas redes sociais dos comentários é Dina é Dina pois é chamou muita atenção e chamou a atenção de todos os jurados também fiquei muito feliz que ela escolheu o Lulu é eu também fiquei imaginei que escolheria sim Claudinha ficou lá perto do bano mas graças a Deus não escolheu o Claudinha não o Claudinha é um ponto no programa fala sério agora agora tinha uma deixa eu ver Tato acho que era negra que eu imaginei que ela iria cantando Tina Tânia ou Amy e ela não vê ela deveria ter vindo com uma música mais assim mais em cima mais de pegada até comentei mas ela tem um time parecido bem mais do que essa sua candidata que eu vou esquecer o nome dela vamos acompanhar o programa né? pra ver as próximas audições Lorena aí no abaixa um pouquinho só o teu retorno como é que está o pessoal ali no comitê eles estão ouvindo o programa qual a opinião em relação ao The Voice não tem eu chegou mais uma pessoa agora muito bem mas na internet eu não estou ouvindo aqui no internet eu estou ouvindo o pessoal comentando Rádio da Gente é na internet que baixa aí muito obrigado Vila Lorena vamos estar juntos aí nos próximos programas pra ouvir suas opiniões obrigado Lorena eu não concordo eu não concordo com a sua escolha valeu Lorena 3344-3544 é o telefone da Rádio da Gente programa Informa Salvador Especial de sexta-feira comentando os principais fatos do programa The Voice que foi ao ar ontem no 11 na Rede Globo e o Matias conferiu tudo você está ouvindo aí também Jefferson Jefferson já postou aqui no Whatsapp o Facebook de Renildo está bombando são milhares de comentários e curtidas a todo momento o Whatsapp também que está toda hora bombando a gente poderia trazer mais alguém pra fazer participação especial né é e semana que vem eu vou assistir o programa Ludmila meu irmão Ludmila Anjos eu vou ver onde ela está onde ela estará pra ver se ela vai dar um passado Ludmila Anjos é nossa querida amiga que já participou do The Voice também tem pessoas também amigas amigas da gente da rádio até a própria Juliana Ribeiro poderia emitir uma opinião a gente gravou uma opinião dela tem artistas ligados o mandato também que poderiam emitir a opinião deles lá na Argentina tem The Voice? tem em todo mundo é um formato americano a holandês aquela Endemol a Endemol que criou Big Brother exatamente e aí vendeu pra todo mundo então você já acompanhava há muito tempo já acompanhava inclusive a gente tem algumas como é o nome daquela gordinha que ninguém dava nada que ela chegou no programa e cantou já que você falava muito de gordinha Matias teve aquela gordinha como era o nome dela aquela senhora dos cabelos curtos que quando começou a cantar todo mundo levantou foi uma comoção internacional no The Voice isso ou não lá na Inglaterra não é? lá na Inglaterra é gordinha? que tem de tenor é aquela Susan Boyle Susan Boyle que ela tinha tem um probleminha disse que tinha um probleminha mental né? um certo retratamento né? ela cantou perfeitamente bem foi mundialmente reconhecida ela falta ainda né? aquilo tudo que não dá mais ela tem muita voz mas uma artista não dá pra fazer ela gravou ela gravou e foi trazer algumas informações de outros de outros de outros países nós temos também crianças que fazem um sucesso na internet muito grande em compartilhamentos em curtidas ah eu vi nos Estados Unidos teve um que foi com a mãe aí chorou na hora deu uma nova chance a ele aí ele almoçou a todo mundo a todos os jurados então ontem ontem foi uma levada de artistas aí como é que é? a próxima quinta-feira vai ser outra levada quantos no total? são 16 né? escolhe 16 cada time é composto por 16 pessoas e depois faz as duplas disputa entre os times e disputa entre os jurados até chegar o momento que você tem o número reduzido e na disputa com o jurado quem que escolhe o vencedor? aí vai ser o público a interpretação do público até vai forma 8 aí depois forma 4 e depois forma 2 inclusive era Sam e Ellen Oleri aí todo mundo torcia pelo menos aparentemente que Ellen fosse a vencedora até porque Sam tem um estilo que é muito de Van Lies um estilo muito MPB que já está um pouco vencido tem fãs claro mas está um pouco vencido Ellen possibilitava uma experimentação maior uma forma diferente um outro tipo de música tanto que hoje se perguntar é Sam alguém sabe Sam? não eu chego no Réveillon aqui que a Réveillon fez uma participação com quem minha gente o Réveillon fez a participação aqui foi o Réveillon foi do comércio é foi o Réveillon com Cláudia Leite ah você tive que ir lá a gente estava a gente estava no camarote da prefeitura não foi? naquele dia eu fui lá fiz cachorro de passear de olhar para o outro lado e outra coisa esse Réveillon teve participação desse menino com Cláudia Leite foi apagou realmente a participação do menino e teve a outra a funkeira como é? é a Anitta Anitta todo mundo foi embora aí fraco 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 pois aí Ellen já faz uma visita aqui há muito tempo já vai lá visitar Maca Maca lá com os recitais no Pelourinho já visita Salvador já visita tem um estado de vida muito bonito e também é uma potência eu tenho certeza que ela vai muito mais longe vai ser muito mais seria ideal que esse programa fosse itinerante eles percorressem as cidades as audições anteriores percorreram percorreram antes de chegar ao time que se apresenta houve audições em regiões além da inscrição no site que as pessoas podem fazer há audições também nas regiões eles se divulgam no meio e as pessoas vão lá fazer as audições são filas de dar a volta no quarteirão o formato do programa é muito dinâmico é muito dinâmico eu gostei mas teve outro na Rede Globo depois tenta fazer um aqui na Rádio eles ficavam confinados numa casa não me lembro o nome do programa agora mas era também da Rede Globo que deu vários artistas deu a Vanessa Jackson isso não me lembro como era o programa era a Ídolos Ídolos era muito bom esse programa deu muito satífilo a Lúcia Milanes participou inicialmente do Ídolos e depois ela participou do The Voice ela está tocando em Salvador ela toca em Salvador toca toca sempre toca é isso aí mais alguma coisa? não até próxima sexta-feira quinta-feira durante o programa nós estamos no nosso perfil Renildo Barbosa só procurar no Facebook Renildo Barbosa tem a foto do Renildo Barbosa é fanpage ou é perfil? tem fanpage o perfil o perfil está lotado não acrescenta mais você pode curtir a fanpage que as informações são transmitidas em tempo real online na mesma hora com o nosso auxílio e aí obrigado Maurício que é um dos alimentadores aí da página que sempre compartilha tudo o jovem Maurício Matias fica perturbando a semana toda e nosso diretor é Matias aqui por isso que a gente briga muito porque ele quer controlar a gente em tudo então é isso aí 3344 3544 semana que vem mais comentários com o Renildo Barbosa diretamente dos estúdios da Rádio da Gente 88FM 87.9 eu prometo a vocês que eu vou assistir o programa também para estar afinado com o assunto a gente separou a música de Lulu Santos para finalizar o programa que é justamente a música que eles que eles apresentaram ontem os quatro jurados que é Cláudia Leite e Cláudios Branco Daniel e Lulu Santos a gente finaliza já com a música de Lulu Santos então até mais até segunda-feira que vem até segunda-feira você ouvinte do programa Informa Salvador aqui na Rádio da Gente 88FM 87.9 valeu Jason valeu Matias valeu valeu bom dia para vocês bom dia eu não pedi para nascer eu não nasci para perder nem vou sobrar de vítima das circunstâncias eu tô jogado na vida eu tô curando a querida às vezes eu me sinto uma mola encolhida hey eu tô jogando na vida 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 eu tô jogando na vida